Você é uma peça fundamental ali no meio campo da equipe do Esportivo, né? Não, é, eu tô procurando trabalhar e ajudar a equipe, não tô jogando só pra mim e a função que eu tô fazendo ali é importante pro time, eu procuro melhorar sempre ali e ajudar o time. Pô, você é uma peça que é fundamental por causa da sede de rapidez, que é o ataque do Esportivo, você é um ponto de referência ali. Não, é, isso, acho o time bastante rápido também ali do meio pra frente e eu procuro ajudar com um passe rápido ou na velocidade também. Pô, a expectativa grande de começar o gaúcho de uma vez? É, é bastante grande. Professor, o que o professor tem que falar pra você sobre o campeonato gaúcho, futebol de pegada, futebol mais forte na marcação? Isso, é um futebol um pouco diferente do que eu tô acostumado a disputar, que eu disputei, né? É, é bastante pegado e, só que é isso, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível pra poder jogar bem, né? Bom, Juventude já foi um parâmetro aí, Eduardo, que vão ter pela frente aí, né? Com certeza, é um time de bastante pegada, como são os times aqui do Sul e espero ajudar, né? Espero jogar bem aí e o time sair com bons resultados. Como é que foi essa transação sua com o Esportivo? Quem que lhe procurou? Foi o Franci? Não, foi o dirigente do Fluminense, falou que tinha essa proposta, né? De vir pra cá eu aceitei, né? Você é do Fluminense? Isso. Como é que é treinar nas Laranjeiras lá? Não, eu cheguei a disputar, eu só treinei pela base, né? Cheguei a treinar pelo profissional, tudo, mas jogar, não joguei, né? Experiência no Sul, primeira vez? É isso, primeira vez. Sucesso, Cassio. Boa sorte, viu? Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.